Olá pessoal, hoje estamos chegando com o especial de João Corisco e Joviano da última live, uma reapresentação aqui na Rádio Guarujá do Sul FM. Quero agradecer em nome de KLC Original e a Rádio Guarujá do Sul FM pela divulgação na live da Rádio Guarujá do Sul FM. Queremos agradecer imensamente a dupla João Corisco e Joviano, esses grandes cantores que estão divulgando o nosso trabalho, por todo o Brasil, os nossos agradecimentos. E vamos ouvir então a primeira parte da live desse dia 21 de João Corisco e Joviano aqui na Rádio Guarujá do Sul FM, deixando aquele abraço de KLC Original a todos os ouvintes da Rádio Guarujá do Sul FM. A Rádio Guarujá do Sul FM. Alô galera do meu Brasil, estamos aqui na live de João Corisco e Joviano, em prol do hospital em Uangote de Uberaba. Estamos transmitindo essa live direto do canal da dupla João Corisco e Joviano e da Amigos da Música. E com vocês, João Corisco e Joviano. Oi Brasil, boa noite a todos vocês. Aqui vai um abraço do João Corisco e Joviano. Gostaria de agradecer aqui todos os nossos patrocinadores. E também que essa live é uma live hoje para o hospital do Dr. Legote, né? Como a Mireille falou ali aí. E também gostaria de agradecer aí todas as rádios do Brasil que estão conosco aqui. Certo? Então, o Gustavo já está falando aí da Rádio Guarujá do Sul, né? Guarujá do Sul, certo? E a Rádio Pantanal com nós. João Corisco e Joviano. E também junto com nós, nossos amigos aí acompanhando a gente, né? Rafael e Marcelo Sansão, né, Joviano? Exatamente! O Beto, nosso produtor, o Saivo e toda a nossa equipe de... E a nossa amiga Mireille, nossa produtora aí. Exatamente! E a nossa equipe, João, lá de Ribeirão Preto, né, João? Isso! E o nosso amigo Daniel fazendo essa sonoplastia maravilhosa aí pra gente, né? Exato! O Juntão que nós vamos trazer agora, viu, Joviano? Deu um caelho, pessoal! Vamos pra ele só, né? Mais uma vez, tu, querido meu amigo, estou perdendo o sono. Você, claro, tá brincando comigo, quer me derrubar. Como é só do que eu estou sentindo dentro do meu tempo. Estou perdendo o Senhor Jesus para me libertar. Então agora eu vou pedir pra ele pra me libertar. Tira aqui dentro de mim essa tristeza. E a saudade daqueles que eu estou sentindo dentro do meu tempo. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. Tira aqui dentro de mim essa tristeza. E a saudade daqueles que eu estou sentindo dentro do meu tempo. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. E o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. A Juliana e o Senhor Jesus para me libertar. Amém. 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 Adoideus, número 65. Vamos também para o pessoal da rádio Pantanal, tá? Para Tatiana e João Neto. Também a gente quer agradecer o pessoal do escritório, lá de Ribeirão Preto, que é a Carolina, Mateus Filho, Patrícia, Eduarda, Marco Aurélio, tá? Beijão, pessoal de Ribeirão Preto, tá bom? falar com Catarina, diretora comercial no número 16 99 31 45 709 e com vocês, João Curisco e Joviano é isso aí gente como ela acabou de falar ali falar com Carolina, tá bom? é isso aí, e a gente quer mandar mais uma vez um abraço aí a todas as rádios do Brasil que estão com nós aí, a Terra FM também mandar um abraço aí com o cumpade Cardoso, também manda um abraço né João, solta aí João nosso amigo Lissis Gama do programa do Brasil né exatamente, da Rádio América, alô Tony Carlos, alô Lissis Gama um abraço pra vocês aí ele também é João Curisco e Joviano a repetida que ia voltar chamada eu queria que você me escutasse mas você não deu eu me despedi tudo acabou eu te esperei pra você chegar você não quis conversa pra gente comprar eu então me despedi e fui embora eu já saí daqui pra não voltar volte, 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 volte meu amor volte, 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 volte por favor volte, volte, volte volte, volte volte, volte por favor sem você eu fico triste não é santo tudo que eu mais quero é ser feliz é ser feliz despedi de você e não me enlouquei mas você não me ouviu não me escutou eu noto tudo que eu não me enlouquei em todas as costas me morrer volte, 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 volte meu amor volte, volte, volte volte, volte por favor volte, volte, volte volte, volte, volte Por favor, sem você ouvir, mexe, conversa no louco. Pode, 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 por favor, sem você ouvir, mexe, conversa no louco. Tchê, 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 tchê. Meu Deus do céu. Falou, Diogo Cetra. Falou, Diogo. Oi, Joyce. Um abraço ao Lomacir. Amor Maria Lissi e Walderson. Um abraço ao Lomacir. Tchê, 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 tchê. Estamos apresentando um especial João Corisco da Live Beneficente de João Corisco e Joviano desse dia 21. Na apresentação, esse amigo do artista KLC